É verdade, tem uns tempos que eu troco figurinha com ninguém, né? Então foi por esse motivo mesmo que eu pedi uma mulher pra Papai Noel. E como seria essa mulher, hein? Ah, eu sei. Loura, boazuda, embrulhada num papel celofane cor-de-rosa e com lacinho, esse vermelho. Sabia, eu não penso que já tá esmagado, não. Não goza, não. É uma mulher sincera, uma mulher amiga, fiel, romântica, compreensiva. E, acima de tudo, que me desse muito amor. E isso existe? Não sei, não. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Que beleza. Tá de cabelo solto, hein? Que lindo. É muito lindo, né? Meu net mocotózinho. É uma belezura de menino. Beijinho, beijinho, dê um beijo. Tá tão lindo. Dê beijo isso. Que maravilha. Cabelo tá cheiroso. É uma belezura de menino. 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 Oi, Júlio. Será que a minha noivinha pode deixar de trabalhar um pouquinho e dar um minutinho da sua atenção? Claro, sou toda a ouvir isso. Sabe o que é, Joana? A gente tem que cuidar dos detalhes do nosso casamento. Detalhe, Júlio, mas já está tudo certo. Hora, local, dia. Não, o enxoval não está nem pronto. E os móveis, a gente nem começou a escolher. Sabe o que é, Júlio? É que eu achei que no início a gente podia ficar no meu apartamento mesmo. Nem pensar. Vida nova, tudo novo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, até o nome. O meu nome? É, claro. A mulher que eu escolhi para viver comigo, eu quero que leve o meu nome. Mas, Júlio, sabe, é o tipo de coisa que eu não gostaria de mudar. Eu acho esquisito, de repente, de um dia para o outro, acabar assinando outro nome. É estranho. É claro que eu não vou te obrigar a fazer isso, mas ia me deixar muito feliz. Sabe o que é, Joana? Eu acho que o casamento a gente tem que assumir plenamente a vida a dois. Dividir tudo mesmo. Dos bens ao nome. Bens, Júlio? Como assim? Bens? É, tudo, 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 tudo que é meu passa a ser seu. E tudo que é seu passa a ser meu. Você não concorda com isso? Não, sabe o que é, Júlio? Eu ainda não tinha pensado nesse assunto e... Tá vendo? A gente tem muito o que conversar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar minha aula porque eu tô em cima da hora. E aí eu te pego pra jantar. Tá. Tchau, tui. Tá. Pode ser, pode ser. Meu Deus.